ter uma situação como essa tem um carro cortado ali do lado já embicou vamos ver de novo ali ele está caindo volta de novo tem um carro embicado ali não deu pra perceber na hora que eu vi o vídeo com você, dá uma parada pra mim é verdade ele brecou, graças a Deus graças a Deus e na hora que ele viu, ele saiu pra direita isso é o que eu estou imaginando ele sai pra direita e ele embica outra coisa agora que a imagem está congelada a placa de pedágio está cantinho tem que pagar ele pagou o pedágio, quase que ele paga o pedágio e morre espero que não tenha acontecido nada com ninguém dentro desse automóvel agora, olha a vergonha então será que a gente não precisa mais de escola educação educação escola escola educação educação escola sabe por quê? se a gente tiver isso não acontece isso aí é impressionante eu não quero falar de política eu não quero falar de partido porque hoje a televisão a gente que faz esporte eu acho que a gente se a gente entrar numa disputa de saber dessas coisas porque hoje as pessoas ficam não tão malucas com isso e é isso que eu mostro e é isso que eu acho que a gente tem que fazer é o seguinte se tem educação tem ministro bom se tem escola tem presidente bom se tem educação tem governador bom se tem vereador então eu queria saber o que vai receber responsabilidade por aquele carro se ele pagou pedágio não é não? ele tem que ter uma uma rodovia que eu acho que você tem que pagar não é? você tem que ter uma rodovia legal e eles tiveram eu não sei eu não sei Deus queira que não Deus não quer pela verdade mas isso isso é o reflexo e aí aqui em São Paulo vocês viram no jornal da banda vocês viram no Brasil o jeito como dá tema o absurdo que é sabe que eles não sabiam o que passa ali aquela água ali porque eu não sou engenheiro eu só sou um sem a ruela de um comentarista e apresentador mas será que eles já não sabiam que esse asfalto não estava bom? porque para se tornar desse jeito alguma coisa já tinha se demonstrado no asfalto porque o que troca de asfalto nesse país aqui dava para comprar a Suíça o pessoal gosta de fazer bastante obra isso e aí você vai repetindo repetindo dá para comprar a Suíça vamos terminar com o buraco que é ali de quem que fez essa rodovia Marechal Rondon que deveria ser responsabilidade e o carro que está lá espero que ninguém tenha machucado boa noite para todo mundo tchau 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 tchau